Olá, eu sou Marco Aurélio, este é o review tutorial e solve comentada do UFU Cube, o cubo UFU, disco voador, da marca Dayan Xing, comprado na casa do cubo. Nós já vimos o de piramide 3x3x3, da mesma marca. Veja que a caixinha é bastante parecida. E os cubos também são bastante parecidos. Aqui nós temos algumas informações aqui. Veja que o de piramide é bem antigo, mas o UFU aqui é mais recente. E vamos então tirar da caixinha. Aqui nós temos o de piramide, que já foi elucidado. Agora aqui, a novidade de hoje, o cubo UFU. Na verdade, é a mesma coisa. Os dois são shape mods, 3x3x3, para ver aqui. Mas, o que nós temos de diferente aqui, vamos tentar aqui, analisar aqui as correspondências. Como é que seria? Acho que eu estou vendo pelo prisma errado, assim, isso. Vamos tentar pegar aqui o laranja. Aí eu acho que pelo laranja talvez fique melhor aqui. Como é que é esse quadrado aqui? Isso, está aqui. É, as cores não bateram muito, né? Aqui é verde, aqui é azul, né? Mas, vamos ver aqui. Olha só, essa peça aqui, ó, é igual a essa daqui. Esta peça aqui, é igual a essa. Esta é igual a essa. Só que aqui eu tenho mais um corte. Eu não tenho esta ponta. Aqui ele foi cortado. Aqui em cima também. Esta é a única diferença. Então, a resolução é feita do mesmo jeito. Este aqui é até mais leve, porque como você tem material a menos, então este daqui é mais pesado. Mas, a mecânica também é a mesma. Mas, o que eu achava a pena é que o padrão de cores é diferente. Vejamos aqui, ó, o verde também. Não há uma correspondência. Isso eu acho que poderia ter sido melhor. Poderia realmente haver uma equivalência plena. Aqui poderia ser branco, onde há este cinza aqui. Mas, tudo bem. Quiseram assim, então, que seja assim. Mas, agora, vamos observar aqui, que esta peça aqui é igual a essa. E, vejamos aqui, esta peça aqui é um córner. Então, este córner pode ser trocado por este. Será que isso pode gerar uma paridade? Não sei. Veja aqui os centros. Opa, vamos acertar aqui. Os centros podem ser rotacionados. Então, nós não temos aquele problema de ter que, dos supercubos, ter que girar isto aqui. Mas, temos aqui estes dois córneres que podem ser permutados. Os demais são todos bionívocos. Eu acho que não tem dificuldade. Então, podemos aqui tentar fazer uma solve. Vamos fazer, primeiramente, aqui o nosso scramble. Rapidamente, aqui a gente já fica desorientado. A mecânica aqui não é boa. Não dá para fazer finger tricks. Ele dá vários locks aqui. Achei uma pena. Não sei por que eles não capricharam. Não sei por que estes shape mods são tão ruins. Olha só, em pouquíssimos movimentos, já está tudo bagunçado. Agora, podemos iniciar a nossa solve. Veja que o padrão de cores aqui é como o do cubo mágico. Branco, em oposição ao amarelo. Vermelho, em oposição ao laranja. Verde, em oposição ao azul. Nisso, achei que o padrão aqui ficou bom. Talvez, este daqui estivesse errado e devia ser alterado. Vamos, então, como sempre, começar com o branco. Vamos ver. Aqui, eu tenho uma lateral aqui. Branco, temos que formar a cruz. Ah, mas aqui, vamos ver como é que é. Não sei não, ele está fazendo alguma coisa errada. Por que será que esta peça aqui não está indo? Este aqui é um corner. Ok, este aqui deu. Vamos ver aqui. Olha, está pegando aqui alguma coisa. Já acertei este edge. Este aqui é um corner. Temos aqui um outro edge, mas este aqui não vai, não. Tem alguma coisa estranha. Mas este outro aqui, acho que vai. Ok. Vejamos, se tem mais um aqui, que é o vermelho. Vejamos. Ok. Agora aqui temos que acertar o último aqui, que é o que está faltando. Vamos ver aqui. Aqui está. Estava escondido. Agora aqui para tirar ele daqui, diz que é assim. Vejamos aqui agora. Ok, já fiz aqui a cruz na camada de baixo. Agora vamos completar aqui os corners aqui embaixo. Vamos ver aqui. Este corner aqui, acho que ele é daqui mesmo. Mas ele está desorientado. Vejamos, olha, este aqui já veio automaticamente. Aqui é um daqueles corners cinza. Este aqui também pode rotacionar livremente. Além de poder ser permutado, ele ainda pode ser rotacionado. Aqui, agora é o verde. Vamos ver aqui, vamos ver isso. Ok. Então já fiz a camada de baixo. Vamos ver aqui agora a camada do meio. Esta daqui, esta daqui tem que vir para cá. Vamos ver aqui como é que é. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Agora aqui é o laranja e azul. Ah, está aqui. Então por ali não vai dar. Aqui é o verde que está aqui. E aqui, quem que é? Este daqui. Então este daqui eu posso mandar para cá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Agora liberou este daqui. Não. Quem foi o que liberou aqui? Eu liberei alguém aqui. Veja. Ah, aqui. Este daqui vem para cá. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora esse aqui vai ser quem? É esse aqui. E aqui é esse aqui. Será? Não, é esse. É esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Agora aqui é esse daqui. Qual vai ser a orientação aqui? Acho que vai ser assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Então já completei aqui a camada do meio. Agora é a camada de cima. Aqui fica bastante difícil mesmo enxergar o que acontece. A gente perde totalmente aqui as referências. Essas duas aqui me parecem que estão erradas. Essas duas aqui estão erradas. Vejamos aqui. Mas eu duro que nós temos dois lados. Aqui fica difícil para caramba, hein, pessoal? Vejamos aqui. Ó, essa daqui está certa. Eu já descobri aqui. Então, essa daqui não pode rotacionar. Vejamos. Essa daqui eu já vi que está errada. Essa daqui também já vi que está errada. E essa daqui também. Não estou entendendo. Eu não posso ter apenas uma certa aqui. E isso não pode acontecer. Será que eu caí numa paridade? É. Acho que eu caí numa paridade aqui, ó. Porque eu tenho só... Eu tenho só uma certa. Ah, não. Mas esse daqui é um corner. Então eu estou errando aqui, pessoal. É, estou com todos errados mesmo. Todos eles errados. Então, não é paridade nenhuma. Vamos aplicar o algoritmo de seis movimentos em qualquer posição aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estou com 12 aqui. Então aqui está fácil. Vamos ver. Um... Como é que era aqui agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Fiz aqui a minha cruz. Tranquilo. Certo, certo. Certo, certo. Já pulei aquela etapa de permutação aqui. Demos sorte aqui. Agora, já fizemos a cruz aqui, sem nenhuma paridade. Agora é só posicionar os corners aqui. E se está certo, então isso aqui vai ser minha referência. Então esse daqui tem que vir para cá. Vamos ver. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem dois certos aqui. Agora é só fazer a votação aqui e já está encerrado. Vejamos qual vai ser a votação que eu vou ter que fazer aqui. Esse aqui tem que girar anti-horário. Esse aqui tem que girar horário. Lá vai, então. Mas como é que é o posicionamento aqui agora? Vamos ver isso. Esse aqui vai ter que girar anti-horário. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora aqui é um horário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e volta. E está concluído. Eu já montei algumas outras vezes e nunca caí em paridade. Então realmente ele é bastante fácil. O shape mod é bem fácil mesmo. O problema é que você pode se desorientar com relação às cores. Então isso realmente dificulta. Mas para um shape mod, 3x3x3, até que ele é fácil. Mas eu considero esses dois puzzles com o mesmo nível de dificuldade. Nenhum deles é mais fácil do que o outro. São aí belos divertimentos. Só achando a pena que não exista uma versão 4x4x4 desse daqui. Também seria bastante interessante. Então é isso daí pessoal. Até mais. Tchau.